Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma forma muito simples que você pode estar transformando seu monitor em uma TV digital de alta definição. Eu estou mostrando aqui agora o meu setup, eu tenho um notebook e uma segunda tela que é um monitor de 23 polegadas da LG, que inclusive eu já fiz vídeo, já fiz o unboxing e review dele aí, pra quem tiver interesse vai estar nos cards e na descrição o link do vídeo. Aqui no meu monitor agora está renderizando o vídeo, que inclusive tem ligação com este, aqui na tela do notebook está sendo exibido o nosso blog, se você não conhece também acessa aí testesedicas.com.br. Basicamente o que vocês vão precisar é de um conversor digital, no meu caso eu estou com esse daqui dessa marca Kaipitan, vou deixar também o link do unboxing e review que eu fiz dele. Estou utilizando um HDMI switch. O que é esse switch? Ele tem várias entradas e uma só saída. Aqui é a saída, a saída que manda imagem para o monitor. Aqui temos a entrada do conversor digital e nessa outra está ligado o meu monitor. Agora está sendo exibida a tela do meu monitor. Se você não tiver um switch desse, você pode ligar o cabo HDMI direto no seu monitor, o cabo HDMI que vem do conversor digital. Eu vou estar ligando o aparelho do conversor digital e depois basta apertar aqui em select para ele mudar a tela. E pronto. Temos uma TV com uma definição Full HD. Meu monitor é de 23 polegadas Full HD. Está mudando de canal. Ele pega todos os canais digitais abertos da TV. Lembrando que no conversor digital você vai precisar de uma antena também. Eu comprei uma antena interna. Minha anteninha é essa daqui. Ela pega muito bem na minha região. Não preciso de uma antena externa. Com essa antena eu consigo todos os canais digitais abertos. Nós só temos um pequeno problema. Vários monitores não possuem alto-falantes. No meu caso, o meu monitor tem uma saída para áudio. O que eu fiz? Eu peguei essa saída de áudio e liguei em uma caixinha de som externa. Diretamente do conversor, você pode estar ligando a saída do áudio para uma caixinha de som externa. Ou até um home theater. E você vai ter um som de muita qualidade. Mas então é isso, galera. Se vocês gostaram da dica, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!